Quantas oportunidades, olha quantos espaços, quantas salas de jantar, quantos estofados, quantas camas, quantas beliches, gente do céu, é, eu estou, você está, seja bem-vindo ao Mix Móveis, aqui você vai ter muitas oportunidades para você deixar o seu espaço bonito, aonde, dentro do shopping internacional de Guarulhos que todo mundo conhece, tem tudo isso e muito mais, são várias lojas reunidas e eu vou mostrar para vocês as melhores ofertas, você vai conferir comigo. Olha onde espuma aqui, onde está, dentro do Mix Móveis no shopping internacional de Guarulhos e a loja toda, só para você ver, está queimando mesmo, mesa de centro, essa aqui em espelho, detalhe aqui em vidro preto, só R$ 490 a vista, sofá, olha só esse sofá, R$ 2,30, R$ 2.290 a vista, a loja toda está com preço maravilhoso, essa poltrona aqui, poltrona giratória, a vista R$ 590, também, está uma poltrona super confortável, ah, cadê aquela sala de jantar, deixa eu mostrar aqui, vem cá Danilo, vem cá, mostra aqui, ó, essa aqui, ó, deixa eu pegar e mostrar aqui, ó, essa bem bonita aqui, vem, enquanto isso vai passeando aqui, mostrando, essa aqui, ó, olha que charme, quatro lugares, tampo em vidro, saindo R$ 1.500 a vista, tá? E para finalizar, eu quero mostrar para você esse sofá bonito que você está vendo no seu vídeo, é esse sofá em veludo azul, olha que maravilha, eu segurando o preço dele aqui, ó, não vou falar o preço, vou mostrar no papel aqui, ó, olha o papel bem grande aí, essa é a Andes Puma dentro do Mix Móveis no Shopping Internacional de Guarulhos, trazendo para você as maiores oportunidades, é queima de estoque, então eu, se fosse você, vai decorar a sua casa, dá um pulinho aqui, você não vai se arrepender, com certeza você vai encontrar, olha, vários achados. Olha só a oportunidade que a Arte Sul traz para você, que tal uma mesa nova para a sua sala de jantar, um sofá novo e super confortável, olha só essa mesa que linda, a base é de madeira em cruz, o tampo de vidro que dá muita leveza, muita delicadeza, olha só, as cadeiras, acompanham quatro cadeiras, tem este revestimento aqui, se você quiser, eles têm outras opções lindíssimas para você também, presta atenção, a mesa, mais as quatro cadeiras, mais este lindo sofá, o revestimento é suede, ele é retrátil, reclinável, muito confortável, o conjunto, a mesa, as quatro cadeiras, mais o sofá, dez parcelas de 389 reais, não é demais? Aproveite essa oportunidade aqui na Arte Sul. A Premier realiza o seu sonho, um dormitório totalmente modulado, e sabe o que é melhor? Com a qualidade 100% MDF, presta atenção, todas as portas com amortecedor, para você não danificar os seus móveis, são várias opções de cores para você, a qualidade Premier, o sonho da sua vida, um dormitório todo modulado, você vai encontrar aqui, aproveite. Ah, esse foi o Mix Móveis dentro do Shopping Internacional de Guarulhos, gostou? Eu tenho certeza que você gostou, agora tem que vir para cá e conferir, mas venha, traga a família toda, venha para pechinchar, está querendo montar seu apartamento, sua casa, seu escritório, com móveis de primeiríssima qualidade e com preço, lá embaixo tem um nome, Mix Móveis, venha logo, gente!